Oi gente, espero que esteja tudo ótimo com vocês hoje vim trazer mais um videozinho aqui para o canal eu vou estar fazendo alguns pontos de luz, algumas mechinhas claras neste cabelo e também estou pensando em clarear um pouco as pontas, vamos ver aqui no decorrer do processo essa peruca eu amo, ela está no tom tipo de um chocolate também já foi descolorida para chegar nesse tom e agora vamos começar então o processo para deixar ela mais clara ela está meio bagunçadinha assim porque não a vê ainda, não definiu os cachos mas no final vocês vão ver ela como fica depois com os cachos todos finalizados produtinho mesmo de sempre, pó descolorante da Kert, platina e blonde água oxigenada da Le Charmes, 30 volumes Música 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 Aí aqui eu resolvi aplicar nas pontas também para dar tipo um efeito de ombre hair e eu fui pegando assim aleatoriamente mesmo as mechas, aplicando o produto e depois que eu aplicava o produto eu dava uma apertadinha para não ficar muito solto assim os cachos sabe, não deixar muito esticado eu terminei a aplicação, já estava agindo bem nas mechinhas que eu fiz eu deixei em torno de 45 minutos, uma hora e lavei a peruca Música Tcharam! E esse é o resultado, eu espero que vocês tenham gostado, eu amei, amei, eu passei um creme definidor de cachos sequei com o secador no ar frio, sempre amassando os cachos e eu acho que ficou maravilhosa eu espero que vocês também tenham gostado, deixe like, se inscrevam no canal e me acompanhe nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal um super beijo para vocês e até o próximo vídeo Música Música